Por aqui Jacó trilhou o seu caminho e neste local somos envolvidos pela majestade da criação divina. Enquanto eu faço essas imagens, eu procuro cada ângulo, perspectiva, mas você aí permita se levar por uma jornada de fé e de reflexão. Cada grão de trigo que um dia foi colhido neste local simboliza não apenas a provisão material que o Senhor nos concede, mas também a abundância da sua graça e do seu amor incondicional. Contemplando os campos férteis, somos convidados a olhar além do que os nossos olhos podem ver. Assim como estas terras foram transformadas, nossa vida também pode ser transformada pelo poder do amor de Deus. Mas quando nos sentimos perdidos e cansados, nós temos que saber que Ele nos guia e nos dá direção a um futuro de esperança e de prosperidade. Nossas necessidades vão além do pão que sustenta o nosso corpo. Nosso espírito anseia pela palavra de Deus, pela paz que transcende toda compreensão e pelo amor que nos envolve e nos transforma. Pois a palavra de Deus é a força que sustenta as nossas vidas nas adversidades, é a fonte de sabedoria que nos guia em cada decisão, é a esperança que fortalece o nosso coração, é a verdade que transforma as nossas vidas. Jesus disse, quem tem sede vem a mim e beba. João 7,37 No deserto do amor, muitas vezes nos sentimos solitários e desamparados, mas a verdade é que nunca estamos sozinhos. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos ensinar que o amor verdadeiro está sempre presente, pois Ele é a água viva que sacia nossa sede emocional e preenche os nossos corações com a certeza de que nunca seremos abandonados. No deserto da dor, Jesus é o bálsamo que alivia as nossas feridas e restaura a nossa esperança. No deserto da incerteza, Jesus é a bússola que nos guia com segurança e clareza. No deserto da ansiedade, Jesus é a paz que acalma as nossas mentes e nos traz tranquilidade. No deserto da adversidade, Jesus é a fortaleza que nos sustenta e nos dá coragem para enfrentar os desafios. No deserto da tristeza, Jesus é o consolador que enxuga as nossas lágrimas e nos confronta em nosso pesar. No deserto da solidariedade, Jesus é o exemplo de amor que nos inspira a amar e cuidar do próximo. No deserto da desesperança, Jesus é a chama que nunca se apaga, renovando nossa fé e nos dando motivo para acreditar. Agora, finalizando o vídeo, deixe-me falar sobre as sobras da colheita de trigo, porque ela pode simbolizar as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Assim como os grãos que ficaram no campo após a colheita, existem pessoas ao nosso redor que ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus. Isso nos desafia a sermos ativos e compartilhar a palavra de Deus e estender o convite da salvação a todos. Você que está assistindo este vídeo, talvez ainda não tenha aceitado Jesus na sua vida. Saiba Que esta pode ser a hora da colheita, pois Deus não esqueceu de você. Mesmo que a máquina colhedora não tenha te capturado, Deus está tocando o seu coração agora, porque Ele te ama profundamente. Quero fazer uma oração por você. Pai Celestial, neste momento levanto a vida daqueles que assistem este vídeo e ainda não conhecem Jesus. Senhor, toca o coração e a alma de cada um deles. Que eles sintam o seu amor e a sua presença de maneira poderosa. Quebranta os seus corações, Senhor, e conduza-os ao arrependimento e a salvação por meio de Jesus Cristo. Que eles experimente a alegria e a paz, que só pode ser encontrada em ti. Capacita-os a tornarem testemunhas vivas do teu amor, espalhando a mensagem do teu evangelho, por onde quer que vão. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Se você foi tocado de alguma forma por esta mensagem, que Deus abençoe a sua vida. Se quiser nos escrever, estamos à disposição para conversar com você. Portanto, que Cristo vos abençoe, hoje e sempre. Amém. Amém.